Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, nesse vídeo aqui eu vim falar se o Investe Fácil ele realmente vale a pena, tá? Se você realmente vai tá conseguindo aí lucrar, né? Investindo uma pequena quantidade, né? Pra tá aí fazendo uma grana muito boa, investindo pouco. E eu quero falar pra você minha real experiência, tá? Tenho utilizado ele já tem um mês, então assim, vim aqui dar realmente o meu depoimento. Se o Investe Fácil ele realmente tá valendo, compensando aí seu tempo e principalmente o seu dinheiro, tá? Bom, gente, pra começo de conversa, né? Eu resolvi adquirir o Investe Fácil pelo fato, né? De uma colega minha tá indicando ele, ela tava testando ele também, não tinha ganhado mas testou, né? E claro, ficou falando pra mim também testar junto com ela ali, né? No tempo real ali pra ver se as duas realmente tinha ganhado, tá? E gente, eu quero falar pra vocês aqui ficarem até o final do vídeo pra vocês conseguirem entender, né? Realmente aí a mensagem que eu quero passar, se realmente vai tá agregando na sua vida, assim, como tá agregando na minha, tá? O Investe Fácil, gente, realmente pra mim não valeu a pena, tá? Foi ali uma frustração, foi um tempo muito perdido e principalmente, gente, dinheiro, tá? Eu, no momento que eu vi que eu tava gastando muito dinheiro, eu parei, simplesmente parei o dinheiro que eu não podia gastar, né? Eu parei porque eu vi que não ia ter retorno e eu vi depois um monte de reclamação. E aí, gente, eu resolvi realmente largar de mão, tá? Mas calma, fica até o final do vídeo, vídeo, tá? Que eu também tenho aí uma solução pra gastar passando, tá? Que é uma solução que eu tenho utilizado, eu sou mãe dona de casa e tá funcionando super bem pra mim, tá pagando direitinho, gente, que é um método aí americano que vem aí dando dinheiro, muito dinheiro pra muitas pessoas, que é o método de você tá vendo vídeo, chegou aqui no Brasil recentemente, esse método de você tá vendo vídeo e tá ganhando dinheiro. E não é simplesmente passar a rolar, não. É você ver um estipulado segundo, né? Geralmente 8, 10 segundos você vê ali um vídeo e você consegue tá ganhando dinheiro, tá? E ele paga direto na sua conta, isso que é bem legal. E, claro, conta bupança, conta nubank, você vai tá ganhando. E, gente, não importa ali, você não tem, não tem que investir nada, você não tem que ficar procurando, sabe, ideias ali, método, não. Você vai fazer ali o passo a passo e realmente vai dar certo. É o que tá funcionando pra mim, tô conseguindo tirar ali de 200 a 300 reais por dia, tá? Então, assim, tem pouco tempo que eu tô utilizando e já tô conseguindo sacar. Então, eu indiquei também pra minha colega que realmente é um método que tá funcionando. Então, assim, o Investe Fácil não funcionou pra mim. Infelizmente, foi uma perda de tempo. E se você tá aí nessa, se você tá pesquisando, gente, cai fora, tá? Investe no Faturando com Vídeos, que é um método que realmente tá funcionando pra muitas pessoas. E eu não tô falando abobrinha, tá? Muitas pessoas reais tá ganhando dinheiro, tá deixando prova social, tá mostrando que realmente funciona. Então, eu vou tá deixando o site aqui, o oficial, pra você tá verificando, pra você ver direitinho aí, tá vendo o que realmente tem, é realmente que tá dando muito bom pra muitas pessoas. E como é novo aqui no Brasil, né, acredito eu que tá pagando muita gente, tá pagando muito bem. Então, assim, gente, quem chega primeiro, bebe água limpa, aproveita o método, aproveita essa oportunidade. e, né, para de investir o dinheiro aí que você não tem, tá? Se você não tem, não fica gastando, investe no Mestre do Faturando com Vídeos, que super vale a pena, tá? Então, é isso, pessoal. Um grande beijo e tchau.